Lei Geral de Proteção de Dados A UFIBA está cuidando da implantação dessa nova lei que visa a proteger dados que identificam o indivíduo, que podem expor o indivíduo se indevidamente manipulados e divulgados. Dados sobre gênero, dados sobre números de identificação, sobre condição social, de saúde, tudo isso precisa ser protegido, sobretudo nesse momento em que o volume de dados disponíveis em sistemas, plataformas, arquivos, cresce bastante nessa nossa era digital. Participe dessa ação nossa, a UFIBA já tem vários mecanismos relativos à proteção de dados, podem ser consultados na página lgpd.ufiba.br e nós já temos o encarregado, a nossa encarregada da proteção de dados na UFIBA, a nossa ouvidora Iolivanin. Participe conosco, participe desse cuidado, que protege o indivíduo e protege nossa instituição. e nós já temos o encarregado da proteção de dados na UFIBA, e nós temos o encarregado da proteção de dados na UFIBA, e nós temos o encarregado da proteção de dados na UFIBA,